Tô virado de rapaz lezinho Tô bebendo o que eu jamais bebi Não vou falar o que eu nunca falei É a primeira e última vez Eu surto cheguei Onde foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu surto cheguei Onde é a roda e meus fãs Vejo estando procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou madeireiro Curti balada já tem o seu parceiro Ou vai ficar em casa mandando o dinheiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são dois, três, quatro O que você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher É de São Paulo, Vanderilson C.P. É de São Paulo, Vanderilson C.P. Tô virado de rapaz lezinho Tô bebendo o que eu jamais bebi Não vou falar o que eu nunca falei É a primeira e última vez Eu surto cheguei Eu achei em você Se quer cinema eu sou madeireiro Curti balada já tem o seu parceiro Ou vai ficar em casa mandando o dinheiro Dividir comigo o seu brigadeiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro O que você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou madeireiro Curti balada já tem o seu parceiro Ou vai ficar em casa mandando o dinheiro Dividir comigo o seu brigadeiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro O que você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Jonathan! Bora já! Bora já! E ae filha! E ae filha! E ae filha! Amor! Ae mago!